Na sexta-feira passada, nós falamos da banda Aduf, que é aqui de Três Lagos, foi participar de um festival lá em Londrina. Muito bacana trazer música para o nosso telejornal. Hoje, a gente continua falando de música também, porque tem uns jovens aqui em Três Lagos fazendo um sonzão. Confira a reportagem. Os alunos receberam o certificado de formação instrumental do projeto, que encerra no dia 31 de maio. Após assistirem a uma palestra, abortando o tema rock de todos os tempos. Durante a cerimônia, obedecendo todas as medidas de biossegurança, claro que não poderia faltar música. E disso, esta turma entende. O projeto Musicando Talentos é de suma importância, pois oportuniza jovens e adultos diversas oportunidades com aprendizado aos instrumentos. Ele é aprovado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, através do Ministério do Turismo. A ONG Casa da Cultura de Três Lagos é responsável pelo projeto e conta com a parceria da CTG. Está sob a coordenação da artista plástica Nilva Barroso. Ela expressa o sentimento em ver mais uma turma se formando, mesmo com os desafios da pandemia. Gratidão. Essa é a única palavra que eu posso resumir. Tudo o que está acontecendo aqui. Há um momento tão difícil das pessoas, que a gente pode colaborar. Eles ocuparam todo esse ano com a música, que é um remédio para a alma, né? E, além disso, ainda tiveram, mesmo distante um do outro, mas eles viram as pessoas. E a gente teve todo um cuidado para que, durante todo esse ano, nenhum caso de Covid-19 acontecesse dentro do nosso projeto. O projeto é desenvolvido com alunos de 12 anos em diante pela Casa da Cultura de Três Lagos. Porém, diante das restrições da pandemia da Covid-19, o projeto pôde trabalhar somente com adolescentes a partir dos 15 anos de idade. Ao todo, 70 alunos se formaram neste ano. E as aulas foram estruturadas de forma segura, pensando na segurança de todos. O projeto Musicando Talentos, ele é um projeto que transforma vidas, né? Mesmo com todo esse problema que nós tivemos com a pandemia, nós ainda conseguimos levar adiante um pouco do nosso trabalho com alguns jovens, né? Teve uma estratégia muito grande, um plano de contingência para conseguir trabalhar com essas pessoas, porque nós não poderíamos estar trabalhando em tempo integral, né? Mas a gente foi trabalhando de hora em hora para que nós pudéssemos estar atendendo todos ao mesmo tempo, em um dia só, com aulas de diferentes instrumentos. Ainda durante a cerimônia, os alunos receberam uma cesta de alimentos adquirida com a verba restante destinada à alimentação dos alunos em dias de aula e que acabou sobrando com a interrupção no período dos encontros de aprendizado durante quatro meses por conta da pandemia. Rúbia aprendeu a tocar violino no projeto e expressa a sua alegria em receber o certificado junto de suas colegas, Isadora e Camila. É um momento de grande alegria estar participando dessa entrega do certificado e foi muito agradável ter participado durante todos esses meses porque eu consegui aprender bastante, eu desenvolvi muito a habilidade de tocar e eu gosto bastante, né, de música e eu fiquei muito feliz, sabe, de ter essa oportunidade e eu agradeço bastante ao projeto por ter, por poder ter tocado junto com as pessoas aqui, conheci pessoas muito boas e agradeço aos professores, aos meus colegas. É, foi uma sensação muito gratificante porque como uma pessoa que gosta muito de música e nunca teve a oportunidade de aprender, a gente se sente muito feliz de quase saber alguma coisa, aprender uma coisa diferente. Para mim é uma sensação e uma experiência muito boa porque eu pude aprender cada vez mais é uma, assim, por mais com as dificuldades desse ano com a pandemia e tudo mais foi uma experiência, assim, maravilhosa. O Enzo já tocava, mas no projeto aprimorou a habilidade. Já tocava, primeiro toquei violão, depois toquei guitarra aí foi evoluindo. Aí eu vim aqui para o projeto, conheci pessoas novas, refinei a habilidade de tocar guitarra. Já o José aprendeu violão do zero de forma gratuita e realizou um sonho. Você sai aprendendo violão. Antes do projeto você não tocava. Qual é a sensação? Ah, é uma experiência nova que eu sempre quis saber, sabe? Quando eu era pequeno eu sempre pensei em tocar algum instrumento, um deles que me motivou mais foi o violão. E aprender, assim, de uma maneira gratuita, para mim, é incrível. Tipo, é um instrumento que eu queria aprender junto com a oportunidade que qualquer um pode ter também. Camila e José já pensam até mesmo no que fazer daqui para frente com o aprendizado. A partir de agora eu pretendo estar tocando sempre na igreja, que é um dos meus sonhos. Então, quem sabe até mais para frente estar entrando em uma banda ou algo do tipo. Mas, por enquanto, na igreja. Quando acabar a pandemia e tiver uma festa, você já pode ser a pessoa que toca o violão? Provavelmente. Vou estar tocando Legião Urbana, que é o clássico que todo mundo toca. Obrigado. 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 Obrigado.